Eu vou falar bem quietinho aqui, vocês nem vão ouvir. Não, não tem como, não tem como, isso é física e humanamente possível. Você é o que, uma boneca ventríloco agora? Eu odeio ele, sério. Eu odeio vocês, sério. Oi gente, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. É, vai pensar que você morreu, mulher. Mas o Dimo sussurrando baixo, é muito estranho. Gente, eu não consigo, cara. Eu confio em você, eu confio, sério. Eu acredito. Eu acredito. Você tem uma questão de criminalidade, você controla vários bandidos na cidade, você anda de uma carta e não consegue aguentar a porra do áudio, vai logo nesse caralho. Nossa, cara. Ele foi fundo. Tá, silêncio então, silêncio. Tá, tá. Ela não vai fazer isso. Ninguém supera meu Conorzinho. Ah, não? Ah, não. Isso aqui não pode, mano. Isso aqui não pode. Oi. Eu vou virar de uma carta.